Fala galera, beleza? Marcos Santos aqui Pedro e Vasconcelos Nós vamos mandar aqui um som pra vocês A gente tá tomando uma vodka aqui É essa Não pode fazer a propaganda Faz que você é metido em patrocínio E... É essa aqui Vamos lá Um, dois, três Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Terá-los mudou E mais uma vez Você entrou E me procurou E procurou Com uma voz suave Quase que por mal E disse que não era bem assim Não necessariamente Não necessariamente O fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar O silêncio preso Talvez se nós Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir E com uma voz E com uma voz Desse desconhecido O amor 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 De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Como é que eu posso te contar Ei, ei, ei Eu sei Que eu Ai, eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não É permitido Talvez Se nós Que nós tivéssemos Sentido E ouvindo A voz Desse desconhecido O amor 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 Quem gostou, curte, comenta E se inscreve no canal Para receber atualizações Beleza? Valeu O amor O amor O amor